Dias 23, 24, 25 e 26, agora, na próxima semana, vai acontecer a Feira de Negócios aqui em Jaraguá do Sul. E para falar um pouco mais, o Elton, que vai falar um pouquinho mais sobre o evento que já é na próxima semana, né Elton? É isso aí, a Feira de Negócios da Apev, com patrocínio da Caixa Econômica, parceria com o Sebrae, também que está aportando muitos treinamentos dentro do nosso evento. A gente vai ter várias palestras acontecendo na preparação para os meios, porque esse evento vem na semana do mês, vem no mês do mês e na última semana do mês, que é a semana do mês. Então a gente está aí com uma feira multissetorial, onde a gente tem várias empresas já, os espaços de artesões, vai ter uma feira automotiva acontecendo junto no evento, vamos ter área para as crianças, food trucks e toda essa parte de capacitação. Nessa feira também o Sebrae vai estar fazendo atendimento às micro e pequenas empresas da região, aos meios, então às vezes a minha empresa não está regularizada, esse é o momento também para você poder regularizar a sua empresa lá na nossa Feira de Negócios da Apev. O público, as famílias vão poder estar lá conferindo de perto o evento, a feira lá, ou é só para empresas mesmo? A ideia é que as famílias estejam sim presentes nessa feira, então por isso a preocupação com food truck, para alimentação, uma vez que na sexta-feira o nosso horário de abertura dos portões é às 14 horas, até às 21 da noite, no sábado das 10 da manhã às 21 da noite e no domingo dia 26 a gente abre às 10 da manhã às 20 da noite, então é o momento para a gente poder descontrair, conhecer, fazer novos negócios, fazer networking, buscar conhecimento, aprendizado, poder se alimentar bem lá, porque vai ter food truck, vai ter hambúrguer, vai ter batata, vai ter o seu choppzinho lá também, então tudo para a família jaraguense poder estar dando uma voltinha e se descontrair lá também. Pelo jeito, então vai ser um evento para passar o final de semana praticamente, na semana e vai até o final de semana. Exatamente, esse é um final de semana diferente, um final de semana especial para o pequeno empreendedor da região, média e pequena empresa, ou empreendedor individual, mas não só para ele, mas também para a família, que está sempre junto nos investimentos. Então a gente tem a empresa, mas a gente sabe que tem a família, tem que equilibrar tudo isso e esse é o momento, a feira vai trazer isso aí. Para quem é empreendedor, novos negócios, gerar negócios, fazer networking, a família que vai acompanhar vai poder ver muita coisa nos estandes e também poder se divertir lá na área kids e também na alimentação.